Música Música Bom, essa daqui é a bolota Ela é uma Dachan jovem Que vem encaminhada com paralisia Mas mesmo assim Ela sentia as patinhas de trás Ou seja, a gente sabia que pode ter uma resposta Porém, ela vem encaminhada exclusivamente para a fisioterapia E ela já tratava com um colega, acupuntura Por mais de 40 dias sem nenhuma resposta Como isso a gente avalia O que é o melhor, qual a melhor conduta para esse paciente O ideal sempre é Se o animal não está respondendo A gente precisa fazer exames mais apurados Como ela vem encaminhada para a reabilita A gente decidiu não parar só na fisioterapia Encaminhá-la para uma ressonância magnética Para avaliar sim essa medula Essa coluna Se tem uma lesão de arnia de disco Que era a nossa suspeita E aí sim pensar numa cirurgia Para poder melhorar o quadro dela E assim depois da cirurgia reabilitá-la Essa aqui é a ressonância da bolota E aí a gente pode notar aqui esse pretinho Comprimindo esse espaço cinza que é a medula espinhal dela Essa é a hérnia, a extrusão discal Que na cirurgia nós vamos remover Para causar a descompressão da medula dela E por coincidência a bolota veio hoje No mesmo horário que o bolota Que é nosso paciente Está aqui fazendo a fisio dele O bolota também veio paralisado Só que o caso dele era ainda mais grave Porque ele tinha perdido a sensibilidade A dor profunda E hoje depois da cirurgia com a fisio Ele já está andando super bem E vem só para manutenção Então como eu mostrei para vocês Na ressonância da bolotinha Ela tem um conteúdo muito grande Ali comprimindo a medula espinhal dela Então ela vai entrar agora Para o procedimento cirúrgico Onde a gente vai fazer a descompressão da medula Remover esse conteúdo E torcer aí para ela ter uma reabilitação maravilhosa E poder voltar a andar O Fred foi um cachorrinho que a gente atendeu E ele estava com histórico de diarreia Há mais de 30 dias Aí a gente começou com os exames básicos Para excluir uma causa parasitária Como nos exames deu tudo negativo Aí a gente partiu para os exames de imagem Normalmente nos exames de imagem A gente sempre pede para que o animal Venha com um preparo adequado Para que se consiga visualizar Todas as estruturas durante o exame No caso do Fred A tutora relatou que ele já tinha vindo Com o preparo que é o jejum alimentar Só que durante o exame Foi verificado que ele tinha A presença de uma estrutura no estômago Aqui nas imagens a gente consegue observar o estômago E aqui dentro dele a gente vê uma estrutura Com a superfície hiperecogênica Formando uma sombra acústica Que ela é bem indicativa de corpo estranho Como às vezes o tutor acha que o animal Está em jejum E ele pode ter roubado a comida em algum lugar A gente tem como diferenciar um alimento mal digerido Que alguns animais têm uma afecção Que pode diminuir o tempo de esvaziamento gástrico E esse ser um diferencial Como ela falou que ele estava em jejum Foi solicitado mais alguns exames complementares Como a radiografia Para a gente ter certeza Que era ou um corpo estranho Para a gente conseguir fazer uma avaliação Mais ampla desse caso No raio-x do Fred A gente vê essa estrutura Que a doutora Carol viu no ultrassom Na verdade a gente vê um conteúdo Preenchendo todo o estômago dele O que não é normal para um animal que está em jejum Então a gente orienta o doutor A fazer um novo preparo Uma dieta pastosa Seguida de um jejum alimentar De maior tempo Para a gente ter certeza Que não é um conteúdo alimentar E tudo mais A gente repetiu esses exames E tanto no ultrassom Quanto no raio-x Esse conteúdo aparece novamente Com o resultado dos exames de imagem Que confirmaram a presença De um corpo estranho no estômago O próximo passo mais indicado Foi a endoscopia A preta ontem deu um sustinho Na família dela Então ela chegou aqui Com o episódio de torção gástrica Foi realizado o procedimento De descompreensão do estômago Devido a ele ter muito gás E conteúdo alimentar Para dar tempo para a cirurgia Aqui a gente vê o estômago da preta Bem dilatado por gás E já torcido A torção gástrica pode ser fatal Para o animal Se não agimos a tempo Então ela chegou com a gente Foi feita a descompressão do estômago Que estava dilatado com gás Para alívio para ela passar Por procedimento de cirurgia Que foi um sucesso Porém Por ser uma cirurgia invasiva E ela ser uma paciente idosa Ela precisa de maiores cuidados Nesse pós-cirúrgico Acabou a cirurgia da bolota Correu tudo bem Graças a Deus Ela passou bem Conseguimos o objetivo esperado E agora Vocês vão acompanhar A reabilitação dela Ela vai ficar um tempo internada Aqui com a gente Porque os tutores dela Precisaram fazer uma viagem E aí vai ser bom Que a gente vai poder dedicar 100% Essa reabilitação Para essa menina Bom gente Ontem foi a cirurgia Da coluna da bolota E hoje a gente já vai iniciar A fisioterapia Toda a parte de reabilitação física dela Então a gente pode iniciar Num pós-operatório imediato Tanto fazendo o tratamento Dentro da internação Caso seja necessário Mas também a gente pode trazer O animal para cá Para a nossa parte de reabilitação Se como ela está super bem A gente já trouxe ela para cá Nós vamos começar Com alguns aparelhos Alguns recursos eletrofísicos Que vão ajudar A diminuir a inflamação Nessa região A ajudar na regeneração de tecido Ajudar a tirar a dor dela também E já começar com alguns exercícios De sustentação Então a primeira coisa Que a gente vai fazer nela hoje Vai ser o laser Que a gente vai fazer agora Então a gente vai Aplicar nessa região da coluna Eu posiciono aqui Próximo da região da cirurgia E aplico Então é um procedimento Totalmente em dolor Ele auxilia tanto Na diminuição da inflamação Quanto na regeneração Dos tecidos Tanto o tecido nervoso Quanto o tecido Do próprio cicatrização Ele acelera Então isso tudo é importante Nessa fase de pós-operatório Da bolota Cada plano de tratamento É desenvolvido De forma individual Então cada paciente Vai ter um protocolo único Que vai ser desenhado Para ele A parte do campo magnético Ela é feita Aplicando as bobinas Em cima da região da cirurgia Para também ajudar Tanto na oxigenação dos tecidos Na melhora da circulação sanguínea Na diminuição da inflamação Para também ter esse efeito Pós-operatório Que beneficie a recuperação do animal Agora a gente vai fazer O campo magnético na bolota Aplicando sobre a região da cirurgia E segurando aqui Enquanto ele faz o efeito Também um tratamento em dolor Que o animal consegue ficar relaxado Sempre pensando em diminuir a inflamação A dor Melhorando a oxigenação dos tecidos E a circulação sanguínea Começando então com os exercícios De sustentação Para que ela reaprenda A ficar com as quatro patinhas Apoiadas em solo Assim já ativando toda a musculatura Para que ela volte a andar O mais rápido possível Aqui estamos estimulando as patinhas da bolota Com outras texturas Para que também isso estimule Os receptores táteis Que ela tem nas patas Para aos poucos Ela já ter esse estímulo também Para voltar a caminhar Na endoscopia do Fred A gente viu que esse corpo estranho Na verdade era um tricobezoar Que é um acúmulo de pelos Cabelos Ele forma um bolo bem grande E no caso do Fred Não foi possível a remoção Pela endoscopia Então ele teve que partir Optar pelo procedimento cirúrgico E a gente confirmou com a tutora Que esse cachorrinho Ele tinha mesmo o hábito De ficar lambendo E comendo pelos e cabelos do chão Hoje é cirurgia do meu bebê Na melhor clínica de Santos Atendimento E cuidados Então assim Estamos confiões Que vai dar tudo certo Realmente o estômago Está bastante cheio mesmo E bem dilatado Por isso que não foi possível A remoção Pela endoscopia Porque tem bastante conteúdo Então vamos agora Fazer a gastrotomia Que é a abertura do estômago Para remover o conteúdo Bom, aí como vocês viram A gente sempre vai optar Pelo método menos invasivo Menos traumático Que foi a endoscopia A escolha para a remoção Do corpo estranho do Fred Que é aquele acúmulo De cabelo de tricobenzoar Só que aquilo foi se acumulando Com o tempo Foi de uma forma crônica Juntando aquele bolo todo Que pela endoscopia A gente teve insucesso Na remoção Então por isso A gente optou Pelo procedimento cirúrgico Que a gente chama De gastrotomia Que é a abertura do estômago Para a remoção Desse tipo de corpo estranho Deu tudo certo Na cirurgia dele É uma cicatrização rápida Do estômago E agora O mais importante É o tutor tomar cuidado Porque ele vai continuar Comendo cabelo Estou aqui para falar sobre a dica do dia de hoje Que é sobre atendimento especializado Dos gatinhos É uma espécie que tem as suas particularidades Desde o estresse até de sair de casa para chegar na clínica Então a gente tem que respeitar algumas particularidades desses pequenos animais Cuidados como o ambiente onde vai ser feito esse atendimento Um local mais tranquilo Silencioso São coisas bem importantes A pessoa que vai fazer esse atendimento Ela tem que ter bastante paciência A respeitar as individualidades desses animais Que eles são animais que eles estressam um pouco mais Com um pouco mais de facilidade em relação aos cães E a gente tem que ter esse tato e essa calma durante esse atendimento Em relação ao ambiente Pontos importantes Cuidado com a porta Então tem que ter A gente usa aquela identificação Que o consultório está ocupado Para ficar evitando a pessoa de entrar e sair Essas aberturas de porta Às vezes pode ser uma rota de fuga para esses pacientes Janela também Está sempre fechada E outra coisa em relação à parte de contenção A gente utilizar as técnicas mais atuais E amigáveis de preferência com esses animais E também Sempre que possível Os pacientes que podem Quando a gente pode dar um agrado Um mimo como recompensa Um sachê Um petisquinho Para tentar evitar eles De ficarem traumatizados Às vezes com esses atendimentos E a gente vai fazer isso E a gente vai fazer isso E aí 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 Eu sou tutora da Bolota, a gente procurou o CleanVet, a Reabilita Animal, com muita esperança para esse serzinho da nossa família. Depois de muito tempo passar por alguns profissionais e quase sem esperança para resolver o caso da Bolota, que foi um caso de dor de muitos meses, que acabou progredindo devido a um pequeno acidente do médico, uma paralisia dos membros traseiros. A gente procurou aqui, chegou na Reabilita Animal com a Marcela e depois, através da Marcela com a doutora Paola, a gente viu uma luz no fim do túnel. Com a orientação dela, decidimos a cirurgia. Ela passou pela cirurgia, que foi muito bem sucedida. Ficou aqui alguns dias internada, foi muito bem tratada, com uma estrutura muito boa. Agora ela está em processo de reabilitação com a Marcela e a equipe dela. E, para nossa surpresa, gratidão e assim, aquela luz do fim do túnel realmente era a luz do fim do túnel. A Bolota está voltando a caminhar. Para a gente dar uma felicidade, ela está voltando ao que era antes. Só tenho a agradecer e super indico. O mais importante, nesses casos, dos pacientes que paralisam de um dia para o outro, é buscar um especialista que identifique a localização dessa lesão, que busque um exame de imagem adequado para fechar o diagnóstico e que faça a abordagem terapêutica ideal para aquele paciente. Obviamente, quanto antes a gente trata esses pacientes, maior o índice de sucesso. A Bolota foi uma menina que a gente pegou com um pouquinho de atraso, com um tempo maior, e a gente conseguiu um resultado extraordinário. Imagina pacientes que paralisam de um dia para o outro e a gente consegue abordar na sequência. A gente tem resultados aqui no hospital maravilhosos, índices enormes de pacientes que voltam a andar. Mas, com certeza, o prognóstico está relacionado ao tempo que esse paciente é abordado. Legenda Adriana Zanotto